Lê uma e cinquenta e quatro agora em Aracaju, Sergipe, comigo de ponta a ponta na capital e no interior, hein, Dingobel? Um homem identificado como José Igor de Jesus Souza, de 29 anos, está sendo investigado por aplicar golpes envolvendo a contratação de motoboys. Como é que é isso, rapaz? Deixa eu entender isso na matéria. Cinquenta pessoas foram enganadas, é isso? Eu vou entender na matéria com o senhor. Olho no olho, bronca na tela. Cinquenta motoboys foram vítimas de um golpe aplicado por um espertalhão, que primeiro criou uma empresa e aí então colocou na internet um site de seleção de empregos, requisitando motoboys para um trabalho especial. Muitas promessas, mas na realidade o que este estelionatário fazia é se aproximar dos motoboys para adquirir dinheiro através de falsas promessas. Ele alugou uma sala, fez palestras, inclusive temos as imagens, este homem que faz esta palestra, ele é o espertalhão, o estelionatário, que enganou cinquenta motoboys. A polícia já o identificou, trata-se de José Igor. O caso está sendo apurado pelo delegado Everton Santos, da primeira delegacia, que dá os detalhes. Nós fomos procurados por pelo menos cinquenta motoboys que foram enganados ao serem contratados por um indivíduo chamado José Igor de Jesus Souza, ele tem vinte e nove anos de idade, ele criou uma empresa denominada Licativo do Brasil, que era vinculada a um aplicativo. Ele contratou esses motoboys, na verdade as pessoas iriam ganhar de acordo com o serviço que era contratado, então ligava, preciso que um motoboy aqui em tal lugar, o motoboy ia com a moto dele e tal. Seria esse tipo de serviço. No entanto, era cobrada uma taxa administrativa, que seria para comprar um equipamento especial, uma joelheira, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, ele ficava com esse dinheiro. Na verdade, não houve jamais contratação de ninguém. Então, os motoboys estiveram aqui e tudo indica que ele também montou esse mesmo tipo de golpe em outros estados, a exemplo da Bahia e Recife e Pernambuco. Então, nós temos que investigar exatamente onde ele está. Encaminhamos o processo criminal para a justiça, para que o promotor e o juiz da vara criminal competente se pronunciem, se vai abrir processo ou não. E também vamos, se por acaso nós não o encontrarmos, como estamos procurando e não achamos nos endereços indicados no nosso sistema, obviamente que nós requeremos a prisão preventiva dele para que a gente possa elucidar o crime e, principalmente, restituir os valores devidos dos inocentes que foram enganados. É preciso informar que para cada vítima confirmada tem um grau de pena, tem uma quantidade de anos a serem cumpridos ali na aplicação da pena. Estamos repassando as imagens que foram entregues na delegacia pelas vítimas, demonstrando a imagem do José Igor de Jesus Souza e essas pessoas possam nos auxiliar a localizá-lo para que a gente possa apresentá-lo à justiça. A polícia já fez a sua parte investigando, identificando, agora remeteu para a justiça para que a prisão seja decretada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Rapaz, a maldade do ser humano, hein, coronel? É muito grande, muito grande. Bom, Camila, as imagens parecem mais de uma sala de aula, né? É uma frisada ali no momento que o coronel está falando. Este golpe é similar àqueles miseráveis que abrem uma agência de emprego. Aí chega numa cidade, não é, coronel, cidadão lá desempregado, precisa arrumar o trabalho, a cidadã, e aí vai fazer o cadastro, a ficha lá na agência de emprego. E cobra 100 reais, 150 reais para você fazer o cadastro. O cara já está desempregado, não tem dinheiro, não tem salário nenhum. Ainda vai pagar 150 reais, eles botam lá 300, 400, 500 pessoas e depois eles vazam. Ganham dinheiro e caem fora, Cláudio, é um grupo de estelionatários que anda aplicando esse tipo de golpe em todos os locais. Ele é uma pessoa já conhecida no meio policial, já esteve em outros estados. É importante mais do que nunca que a sociedade possa colaborar através do disco e denúncia. Então, através das imagens do que vem sendo vinculado para que ele possa ser preso e fazer o que o delegado informou, devolver o dinheiro a essas vítimas. Mas o que a gente sempre comenta, da importância de que, ao cometimento de algum crime, o prejuízo possa retornar àquelas pessoas que têm pago esse dinheiro, né, Cláudio? Com um sacrifício tão grande, uma dificuldade tão grande. Então, precisamos cada vez mais encontrar mais um, né, ficar famoso aqui no programa, ser localizado. E vai se explicar a justiça, né, Cláudio? Se explicar mais do que nunca, né, Cláudio? É, rapaz, é sofrimento demais. Nosso povo sofre demais, coronel. E vendem o sonho, né, Cláudio? Vamos à frente, comandante Unes.